Por falar em acidente, né? Olha só, a Polícia Civil vai investigar as causas do acidente que matou um bebê de seis meses. Um caminhão carregado com terra desceu sem freio, uma das principais avenidas de Ribeirão Preto, e arrastou cinco veículos. Em coletiva de imprensa, a Polícia Civil informou que vai investigar as causas do acidente. Por hora não chegamos a nenhuma causa. A investigação é nesse sentido. Se houve culpa do motorista, se houve falha mecânica, o que pode ter acontecido para ter dado margem a esse evento. Sem freio, o caminhão com a caçamba lotada de terra desceu pela avenida, arrastando os veículos que a encontrava pela frente. Este carro foi um dos atingidos. Dentro dele estava uma mulher com dois filhos, uma menina de quatro anos de idade e um irmãozinho de apenas seis meses. O bebê não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Além do carro da família, outros quatro veículos foram destruídos no acidente. O motorista do caminhão ficou preso nas ferragens e teve que ser socorrido pelos bombeiros. Da sacada do apartamento, esta mulher viu quando o caminhão começou a arrastar os carros. Eu vi quando o caminhão de terra havia ido lá de cima. Só vi quando ele perdeu, não sei se ele perdeu o freio, só vi quando ele pegou esse carro prata, jogou. O prata deu duas cambuletas, virou e parou. Um veio para cá, outro acho que veio para cá e só parou a hora que bateu na terra. Aí eu disse, correndo, gritei para o zelador para a gente vir para cá. Tentamos uns cinco homens puxar o banco para salvar a criancinha, a nenenzinha que estava. Só que a nenenzinha já estava, não sei, a nenenzinha estava muito amarela, muito roxa. Não sei, não sei. Paulo passava de moto pelo local. Ele conta que escapou por pouco. Vem descendo com tudo, pegou o carro que estava do meu lado, a criancinha lá, passou do meu lado. Um palmo, um palmo e meio mais ou menos. Vem rasgando tudo, cara. Eu só vi, eu peguei e pulei da moto, porque eu vi dois caminhões, eu peguei. Se eu cortei a descer também, peguei e pulei da moto. Até que daí não pegou nada na moto, nem em mim, graças a Deus. De acordo com um funcionário de uma das maiores construtoras de Ribeirão Preto, que não quis gravar entrevista, o caminhão era terceirizado pela empresa. O motorista deveria descarregar a cerca de 10 toneladas de terra aqui neste local, onde vai ser construído um edifício. Olha, a irmã do bebê, que tem apenas 4 anos, foi transferida para o Centro de Terapia Intensiva em estado grave. Está na unidade de emergência do hospital. Já a mãe das duas crianças, Janete Quintela Sampaio, de 34 anos, foi socorrida para o Hospital São Lucas, onde continua internada. O motorista do caminhão, Kleber Everaldo Prado, de 35 anos, foi socorrido para a Santa Casa e continua em observação. O estado de saúde é estável. A nossa equipe tentou o contato com a construtora, que não deu uma resposta. A empresa responsável pelo trânsito, a Transerp, informou que a rotatória é sinalizada corretamente, conforme as normas do Código de Trânsito Brasileiro, e que desde 2008, nenhum acidente com morte aconteceu no local. Mas eu vou pedir para a gente voltar daqui a pouco as imagens, porque são imagens realmente que nos deixam estarrecidos, né? Imagens preocupantes de um acidente grave. Eu disse agora há pouco sobre a questão da capacitação do motorista, sobre o cuidado no trânsito, mas aí tem um outro caso, uma outra situação envolvida, que é a manutenção dos veículos. A gente sabe que tem muita empresa que, na hora que ela inaugura, coloca os veículos novos e tal, mas depois de uns anos não está nem aí para a Hora do Brasil em relação à manutenção dos veículos. Aí fica caminhão sem freio, sem a sinalização adequada, né? Sem as setas, sem os faróis, e aí acaba provocando essa tragédia. Essa é a suspeita da polícia, de que realmente houve uma falha mecânica, um problema nos freios e acabou aí provocando essa fatalidade. Mas a gente espera que a polícia civil investigue bem o caso e que os punidos, os responsáveis, e é claro, desculpa, sejam aí efetivamente, exemplarmente punidos, para que esse tipo de acidente não volte a acontecer.